Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando como você pode encontrar o seu antivírus original no seu computador para você que tem o Windows 10 e também o Windows 8 o original para quem tem o sistema Windows 10 é o Windows Defender esse aqui é o antivírus, para você que tem o Windows 10 ou Windows 8 ele se encontra no painel de controle se você não sabe como criar o atalho do seu painel de controle para a sua área de trabalho eu tenho um vídeo meu aí no Youtube, onde eu explico como está criando o atalho do painel de controle para a sua área de trabalho até então vamos lá, basta abrir o painel de controle aqui está o nosso Windows Defender basta clicar com o botão direito do mouse, aparecem essas duas opções, abrir e criar atalho pessoal vamos criar um atalho dele para a nossa área de trabalho para a gente poder abri-lo e configurá-lo então basta dar um clique é nele com o botão esquerdo do mouse vai abrir essa nova janela dizendo o Windows não pôde criar um atalho aqui deseja que ele seja colocado na área de trabalho sim, é o que nós queremos então a gente vem nessa opção criamos um novo atalho do nosso antivírus na nossa área de trabalho bem, aqui está ele criando criado esse atalho o meu está aqui do lado eu criei esse atalho aqui apenas para vocês verem o quanto é fácil estar criando um atalho dele na sua área de trabalho não tem necessidade de ter dois atalhos só fiz isso só para mostrar o quanto é fácil pessoal, pós criado o atalho dele na nossa área de trabalho basta dar dois cliques nele com o botão esquerdo do mouse vai abrir aqui essa página inicial dele aqui no meu computador o estátua é protegido o computador está sendo monitorado e protegido proteção em tempo real ativado definições de vírus atualizado é muito importante é para você atualizar se você está ativar ele pela primeira vez basta você vir aqui no menu esse menu aqui de opção escrito atualizar você clica nela aparece aqui essa barra atualizar definições ele vai começar a atualizar o seu antivírus é o meu já está atualizado então não tem necessidade vamos continuar vamos voltar aqui para a página inicial aqui na página inicial também temos algumas opções exames opção rápida a opção completa e opção personalizada para você está fazendo a vista o exame no seu computador basta você clicar na opção que você quer e colocar para verificar lembrando que a opção rápida ela faz um exame rápido dos arquivos maiores e se encontrar algum vírus ela ela bloqueia o vírus e te dá a opção de exclui-lo na opção completa na opção completa ela faz o exame de todos os arquivos do seu sistema encontrando algum vírus ela bloqueia o vírus te mostra e fala para você excluir e tem a personalizada que você clica verifica e escolhe a opção que você quer então para fazer a verificação basta você clicar na opção que você quer colocar para verificar vamos colocar aqui na opção rápida e basta clicar na opção verificar ela já começa um exame aqui o exame vai começar já começou o item verificado 23 passou 10 segundos aqui na barrinha já começa a aparecer a movimentação que já está verificando a verificação rápida quando chegar aqui no final estará estará concluída a verificação rápida está em andamento foi verificado 135 itens já por enquanto não encontrou nenhum vírus pessoal eu vou cancelar a minha aqui porque eu já fiz várias verificações para cancelar basta fazer isso aqui eu estou cancelando né para me continuar na explicação e nas configurações essa é a opção manual geralmente nos exames é interessante de tempos em tempo você fazer uma verificação manual apesar de que o nosso computador é protegido em tempo real se um vírus entrar no seu computador ele vai te avisar mas de repente como você é o administrador do computador você pode talvez em algum caso dar autorização para algum programa ser instalado no seu computador né e pode ser que esse programa é malicioso aí de vez em quando é bom você está fazendo um exame no seu computador pessoal então vamos depois de ver essas configurações manuais eu vou estar ensinando como fazer as configurações automático né porque não é interessante a gente está fazendo atualização manual está fazendo verificação manual né porque muitas das vezes a gente pode esquecer e os vírus aproveita então a gente vem cá em configurações vamos abrir aqui as configurações basta dar um clique né vai demorar um pouquinho porque eu estou com vários programas abertos mas no normal no dia a dia é muito rápido esse processo né mas como eu estou fazendo um tutorial com vários programas abertos demora um pouquinho então pessoal aberta aqui nós temos algumas opções é a proteção em tempo real você tem que estar com ela ativada tá vendo ela tem que estar azulzinha assim eu vou desativar a minha aqui rapidinho só para vocês verem deixa antes porém deixa eu ler aqui isso ajuda a localizar e impedir a instalação ou execução de malware em seu computador você pode desativar essa opção temporariamente mas se ficar desativada por muito tempo vamos reativá-la automaticamente então pessoal esse aqui é o tempo é a proteção em tempo real quando você está navegando na internet você está sendo protegido em tempo real então se a sua estiver desativada assim deixa eu desativar a minha aqui demora um pouquinho mas é só para ficar mais é mais bem feito aqui ó está desativado fica escurinho assim aí para ativar basta você clicar aqui no ladinho direito aqui ó demora um certo tempinho também é rápido né é rapidinho aí ativou está ativada pessoal então você está agora protegido em tempo real aqui também temos uma outra opção proteção baseada em nuvem né obtém uma proteção melhor e mais rápida enviando informações a microsoft sobre os possíveis problemas de segurança que o windows defender encontrar da mesma forma essa opção aqui tem que estar ativada assim tem que estar azulzinho né e é muito importante também temos aqui uma terceira opção envio automático de amostra ajude-nos a tornar o windows defender ainda melhor envia exemplo a microsoft para que possamos aprimorar nossas medidas contra vírus e mal desativar esta opção para receber avisos antes de enviar exemplos a microsoft pessoal é sempre bom você deixar essa opção ativada também para que a microsoft possa né tornar cada vez mais o nosso antivírus é melhor mesmo então pessoal pode fazer isso o nosso antivírus está configurado para receber automaticamente as atualizações as atualizações antes porém pessoal para que você possa receber atualizações tanto para o seu antivírus quanto para o seu computador essa ferramenta aqui ó o windows update né elas tem que estar configurada para atualizar o seu computador né automaticamente então é você tem que vir aqui nela opções avançadas você clica nas opções avançadas vamos clicar aqui nas opções avançadas para abrir essa nova janela então você tem que estar marcando aqui ó automático recomendado então você clica nesse vezinho aqui e coloca automático que é o recomendado e fornecer atualizações para outros produtos da microsoft quando eu atualizo windows você marca também quando ela está com esse vezinho aqui ela está marcada né e é muito importante pessoal você está com essa ferramenta é configurada para fazer atualizações automaticamente porque se você não estiver com essa ferramenta configurada para fazer atualizações automaticamente mesmo que você configure o seu antivírus para se atualizar automaticamente o seu computador não vai ser atualizado nenhuma das suas ferramentas porque essa é a ferramenta de atualização de todo o sistema windows lembra dela pessoal é muito importante essa ferramenta aqui essa é a ferramenta que atualiza o seu computador windows update pessoal essa foi a aula de hoje espero que todos tenham gostado né e tal lembrando existe além de tudo isso que eu falei para vocês pessoal não importa é você tem que estar ciente uma coisa você precisa fazer downloads de sites é oficiais né fazer atualizar é downloads de aplicativos de jogos que seja de sites originais oficiais e aplicativos originais para o seu computador é isso é muito importante porque senão pessoal se você ficar só entrando em sites desconhecidos sites pirata você pode encher o seu computador de vírus e danificar todo o seu sistema e o importante configurar corretamente o seu antivírus como eu ensinei pessoal espero que todos tenham gostado dessa aula de hoje da um joinha aí para nós se inscreva no canal e até o próximo tchau tchau